Uma vida dedicada ao próximo. São 25 anos no serviço público. Para comemorar esta data, a Câmara Municipal de Osasco, através do vereador Pelé da Cândida, aprovou e entregou uma moção de reconhecimento ao Sr. Besaliel Galvão da Silva, carinhosamente conhecido como Besa. Há 50 anos, morando no Rochidale, zona norte da cidade, o homenageado dedica boa parte do seu tempo ao serviço social. Atualmente, Besa presta serviço na maternidade amadora Aguiar. Para ele, que sempre foi reconhecido pela população, é uma grande honra receber esta honraria da Casa de Leis. São histórias, muitas histórias, de pessoas hoje que passam para a gente e falam, olha, lembro de você quando você foi na habitação solicitar para mim um pedaço de terra. Lembro de você que você levou a minha mãe no hospital de câncer. Lembro de você que foi no INSS fazer uma aposentadoria. Isso, para mim, a gente vai fazendo, fazendo, fazendo. E a gente pensa assim, muitas das vezes, nossa, será que ninguém está olhando isso? Por isso que eu falo que, nesse momento, para mim, é uma alegria imensa de ser reconhecido pelo poder legislativo da nossa cidade, na pessoa em indicação do vereador Pelé da Cândida. Pela visão que ele teve, de ver um simples funcionário público, mas no seu dia a dia ali, restando um serviço, uma atenção, muitas das vezes uma simples informação, mas uma informação que aquele munícipe, aquele paciente, saiu alegre. Eu acho que o amador Aguiar, os nove anos que eu estou ali, me ensinou muita coisa maravilhosa. Eu aprendi que a melhor coisa no funcionário público é você dar atenção ao munícipe, porque ele está ali precisando de algo. E aquele momento, quando você vai com carinho, com amor, igual o vereador Pelé da Cândida, que também tem um trabalho social muito lindo na nossa cidade, que eu tenho acompanhado, eu acho que isso é algo muito significante na vida de um funcionário público. Para o autor da homenagem, vereador Pelé da Cândida, é dever do poder legislativo reconhecer o trabalho das pessoas que lutam em favor da cidade de Osasco. É um sonho a gente homenagear um amigo, e quando sonhamos, realizamos. O que acontece? Por que eu digo do sonho? Eu não conheci o Beza, eu estando político. Conheci o Beza, eu vendendo produtos de limpeza, casa por casa, e o encontrando, trabalhando com o Manuel, o Mané. Então a gente fizemos uma boa amizade, e o mesmo sonho meu era o dele, é o dele. Então a gente tornasse político na nossa cidade. E como que eu fiz? Eu quando cheguei aqui, tive algumas oportunidades de conversar com ele, e vi a necessidade de homenagear quem realmente merece e tem lutado por nossa gente.